2021, gente, foi o melhor ano da história para o setor elétrico, viu? Para o setor de carros elétricos aqui no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Carros Elétricos. E 2022 começou no mesmo ritmo. Foram vendidos mais de 34 mil unidades de veículos eletrificados no ano passado. E aqui em Três Lagoas tem um projeto sendo desenvolvido pela concessionária de energia elétrica, CTG Brasil, que já está utilizando carros elétricos. Uma rede de 18 eletropostos já começou a ser instalada em um trajeto de 1.300 quilômetros entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul pela CTG Brasil, concessionária da usina hidrelétrica de Jupiá. O projeto inicialmente une a sede a 12 usinas hidrelétricas operadas pela empresa. Como explica o analista de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil, José Alfredo Valverde. O projeto de mobilidade elétrica da CTG, ele funciona de forma faseada e a sua principal finalidade é desenvolver um modelo de negócios de mobilidade elétrica para uma empresa de geração de energia. E o fomento da mobilidade elétrica nas regiões onde a CTG atua. O analista de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil explica as etapas do projeto. O projeto é dividido em várias etapas. A primeira etapa é a consolidação de uma rota de mobilidade elétrica dentro das usinas da CTG. Conectando todas as usinas, inclusive com o escritório de São Paulo. O segundo passo é a conexão com pontos externos de mobilidade elétrica para a população em geral, que tem o veículo elétrico, claro. O terceiro passo é o desenvolvimento do modelo de negócio de mobilidade elétrica para uma empresa do setor elétrico. Quais são os arranjos econômicos para esse modelo de negócio. E por último, mas não menos importante, o quarto passo é um projeto social que está sendo feito em parceria com o Instituto Lactec para desenvolver as crianças do entorno das usinas com um laboratório itinerante de energias renováveis e de mobilidade elétrica para trazer essa tecnologia para perto das crianças do ensino fundamental, principalmente, nas escolas do entorno das usinas. O projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, disponibilizará postos de carregamento nas operações da CTG Brasil ao longo do rio Paranapanema e na região que interliga a usina hidrelétrica Jupiá localizada entre os municípios de Andradina, Castilho e Ilha Solteira, no estado de São Paulo, bem como Três Lagoas e Selvira, em Mato Grosso do Sul. Oito eletropostos já foram instalados e estão em fase de testes nas usinas Jupiá, Ilha Solteira, Canoa Azul e Capivara, além da sede da CTG Brasil em São Paulo. Futuramente, a rota deve ser estendida por meio de parcerias locais para pontos públicos nas regiões de Ilha Solteira, Três Lagoas, Cerqueira César e São Paulo, tornando parte da rede acessível à população em geral. Quando finalizada, a rota será uma das maiores de mobilidade elétrica em extensão financiada por uma empresa do setor elétrico brasileiro. Ao invés de ser abastecido com combustíveis, os veículos são abastecidos com a energia elétrica por meio de um eletroposto. E diante de tantos reajustes do combustível nos últimos anos, esta é uma das alternativas encontradas para reduzir os gastos com combustível. Com certeza é mais vantajoso a recarga do veículo elétrico. Deixa eu explicar com números. Você comparando um carro de combustível com carro elétrico rodando 15 mil quilômetros no mês, e você botando aí o custo do combustível a 7,10 por litro, o caso da gasolina agora no mês de março, e o quilowatt-hora a 86 centavos, pensando numa concessionária, o gasto total, o carro de combustível com autonomia de 10 quilômetros por litro e o carro elétrico com autonomia de 8 quilômetros por quilowatt-hora, o gasto total do carro de combustível nesses 15 mil quilômetros é em torno de 10 mil reais. Já o carro elétrico, pensando só em consumo de energia, ele é em torno de 1.600 reais. Além dos eletropostos, a CTG Brasil está disponibilizando a sua frota atual elétrica, que hoje representa 14% do total de veículos da empresa como parte dos testes. Na região de Três Lagoas e Ilha Solteira, que é onde a gente tem as nossas maiores usinas, Jupiá e Ilha Solteira, a gente está hoje com cinco veículos elétricos na frota CTG, na frota operacional. São três veículos do modelo Boltz da GM e dois veículos do modelo Cherry Arizo 5 da Caoa Cherry. Conforme a gente vai utilizando esses veículos ao longo do projeto, a ideia é que a gente consiga aumentar a frota operacional da CTG com mais veículos elétricos. É um estudo que está em andamento, mas os números são bem promissores, com relação ao ganho de eficiência e redução de consumo de combustível e redução de emissão de CO2. O analista de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil explica como funciona o processo de carregamento dos veículos. Um veículo elétrico, para a gente poder estimar o tempo de carregamento desse veículo, tem três fatores que são importantes. O primeiro fator é o estado de carga da bateria, o segundo é o tipo de eletroposto que você está carregando desse veículo, e o terceiro é o veículo em si. Tem veículos que eles carregam mais rápido, por ele ter um inversor interno mais potente, então você consegue ter uma recarga mais rápida, mas em média, pelo menos dos veículos que a CTG adquiriu nessa primeira fase de transição energética da mobilidade elétrica, os nossos veículos, os nossos veículos junto com os carregadores que a gente está instalando, eles carregam em modo semi-rápido, ou seja, ele demora de sete a oito horas para uma carga completa do veículo, com o estado de bateria baixo. Então, em resumo, de sete a oito horas a gente consegue uma carga suficiente de 300 km de autonomia de um veículo elétrico dos modelos que a CTG adquiriu para esse projeto.